Olá meus amigos, um grande abraço a todos E hoje na coluna voa, nós vamos mostrar o voo do Eashimi Wizard X220S Que nós fizemos review alguns dias atrás E depois do voo, claro, a gente vai bater um papo Então acompanhem E aí Tchau, tchau. 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 as roupas nesse sentido mas eu fiz vários outros voos em outros lugares um pouco mais abertos que eu não pude gravar e aí eu posso dizer para vocês pessoal gostei de verdade do wizard x220s para um drone que red to fly né como a gente tá vendo aqui que acompanha inclusive a bateria dele aqui realmente é uma excelente opção é a melhor não não é mas é uma ótima opção o problema dele que ficou caro tá ele tá bem caro por causa da alta do dólar tá ele tá ele atingindo e perigosamente o a seara de drones mas digamos mais com mais mais tradição de melhor qualidade entendeu então fica um pouquinho complicado nesse aspecto inclusive esse dono aqui você a chance de ser taxado igual nós fomos é muito alta a taxa desse dono aqui 600 reais quase 600 reais então realmente você tem é aí o preço do equipamento fica muito elevado e mais uma vez a gente fica a gente percebe o quanto é interessante você montar o seu drone racer tá esse aqui tá sendo se não me falha a memória o segundo ou terceiro que eu não monto né montados eu já tive dois antes de começar a coluna e um outro outro drone racer dessa categoria que eu vi aqui o luminir a que acabou uma pancada eu consegui quebrar o drone na metade né pela metade inclusive zoou aí a placa controladora tá certo bom feitas as considerações pessoal que eu posso dizer falando aqui então começando o rádio faz cai fs 6x na versão com 10 canais não tenho que dizer a distância diferença entre 500 e 800 metros está segurado nesse rádio com a opção de 10 canais não precisa falar nada a respeito desse rádio para quem já conhece o rádio tá eu fiz aqui uma alteraçãozinha como eu tenho pelo menos aí uns 10 rádios desse aqui o flash kfs 6 eu fiz aí um para evitar como já tá blindado etc ele tem as funções para 10 canais eu fiz aqui uma gambiarra como vocês podem ver aqui ó um passei aqui uma uma ferramenta né pra ficar através do tato eu perceber aí que o eu tô pegando o rádio o rádio desse drone porque umas três vezes eu cheguei lá no no local onde eu faço os voos estava com um rádio que não era do drone tá bom sem novidade como já mostrei pra vocês sem novidade o radinho tradicional bateria a bateria dele entrega aquilo que promete tá todos os voos feitos com esse drone aqui ela não esquentou ou melhor ficou morna como ela deve ficar a conector não esquentou nada ficou bem tranquilo e deu uma uma energia muito legal né uma força bem legal para os motores do drone sem novidade também né lembrando que essa bateria eu comprei mais uma da aliexpress ambas são originais da itin o drone em si pessoal realmente mais uma vez aprovado gostei é claro que não é a melhor opção não é o melhor drone que vocês vão ter longe disso tá mas é sim uma ótima opção para quem quer um drone racer raiz tá racer de verdade e principalmente para quem precisa por exemplo no nosso caso aqui nós optamos por esse drone aqui é um pouco maior porque a para que ele possa carregar uma uma câmera do estilo gopro né session ou então uma runcam etc etc ou seja ele tem muita força para poder carregar esse tipo de de câmera certo pra é esse esse é esse suporte né você usa aqui duas fitas hellerman uma aqui do outro lado para segurar fica bem preso as imagens eu vou mostrar para vocês no nosso quadro coluna voa tá certo as imagens feita usando a uma câmera do estilo action cam tá bom que mais bom a controladora do drone funciona muito bem tá exceto exceto na função horizon tá a função horizon do dele deixou a desejar porque tanto eu quanto o o alex que estava junto com a gente fazendo os voos eu passei os comandos do drone para ele poder é sentir aí perceber a equação as características dele nós percebemos que o horizon ele se perde um pouquinho tá num eu inclusive tanto eu quanto ele nós fizemos uma manobra que era uma ascendente né uma ascendente com uma curva pela direita né na ascendente o modo horizon como a gente sabe ele deve ele faz o que ele faz sempre com o que o drone ele permite o rol ou então o flip e traz o mas ele traz o drone para o voo nivelado não aconteceu isso nesse drone com os piadis stocks os piadis vindos de fábrica não mexemos em nenhum piad tá bom então é por umas duas ou três vezes tanto quanto eu quanto o alex que voa muito muito melhor que eu quando a gente fazia esse tipo de manobra o dor simplesmente ele virava e ficava vindo de dorso até bater no chão tá sobre essa característica né acho que o piadis mudando aí um pouquinho exponencial alguma coisa assim pode melhorar um pouquinho mais essa característica do do horizon a função acro a função estabilize e a função é molde sem problema nenhum tá bom a que mais vtx vtx o drone com vocês puderem perceber aqui meninada é eu deixei cair várias vezes tá não aconteceu nada com o drone porém amassou um pouquinho aqui antena do vtx o vtx é que isso é que legal que você assistir sempre revios o mais pro mais pra é mais assim mais atual possível sobre o mesmo equipamento porque aí a china tava encontrando muito a galera tava encontrando muito problema com os vtx antigos estava vindo de fábrica né anteriormente e esse tipo de vtx foram um motivo de muita reclamação da da meninada porque com 200 miliwatts ele é de 25 200 e 600 miliwatts com 200 miliwatts o vtx não não chegava nem a 100 metros né somente 600 miliwatts que melhorava um pouquinho o que que aconteceu nessa versão aqui que eles mandaram para gente eu sei se dá para ver aqui ó mas é um vtx diferente tá ele é um vtx inclusive que não vem a indicação de canal e nem banda não vem vem só uma luzinha fuleira lá tem um botãozinho tá você pode apertar lá e você seleciona nos próximos vídeos vou mostrar para vocês como você pode fazer a mudança desse dos canais e bandas e a potência desse vtx né você não vê não tem representação gráfica de qual canal você está utilizando nesse drone tá isso é ruim porque aí você tem que ficar usando aí a função search do seu o seu golos tá certo mas esse vtx que ele que veio junto com a máquina aqui a ali uma potência de 200 miliwatts que está configurado agora inclusive nele aqui olha não tive problema vocês viram as imagens né todas as imagens foram feitas com vtx em 200 miliwatts tá certo o que mais que mais a estrutura realmente também achei que a estrutura como muitos falaram esquenta bastante tá aqui na parte interna tem muita pouca ventilação tá tem pessoas que tiram esse peito aqui eu não vou tirar porque porque eu acho muito bom acho muito bonitinho parece muito com os drones da da drl tá eu não vou tirar vou deixar do jeito que tá até porque eu vou usar mais esse drone para carregar uma fazer testes com os reviews de action cams aqui na parte de trás temos as 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 strips achei legal que as strips elas mudam de cor conforme o comando que você dá no seu rádio tá é só uma frescura tá isso é coisa de fresco já vou deixando claro porque afinal de quando você tá com rádio não vai fazer muita diferença tá certo o cabo aqui pessoal reclamou que o cabo esquentava realmente esquenta pra caramba tá pelo menos essa minha versão aqui eu terminava o voo eu colocava a mão aqui nesses conectores aqui de alimentação estavam bem quentes mas não sei se isso vai influenciar no seu voo Esques os Esques não vi nenhum problema tá coloquei no BRL ali no software de configuração tava tudo ok depois de pelo menos aí eu fiz aí desde quando fiz as imagens fizemos mais ou menos uns 10 voos com as duas baterias ali tá não tivemos nenhum problema com os Esques motores muito bons tá sem novidade também esses motores aqui estão bem dimensionado para a máquina não essa carenagem que não pega no motor coisa que acontecia no x200 o irmão dele x200 tá e ó é muito bonzinho não é dessas marcas mais famosinhas né mas realmente estão muito bons tá contentes as hélices muito resistente pelo menos as minhas aqui estão muito resistente inclusive ó teve uma pancada que nós é bem forte né que não fui eu não fui eu mas tudo bem ela somente ela deu uma amassada aqui né mas a como vocês podem ver mas tá perfeitas tá já caiu várias e várias vezes as hélices continuam em perfeito estado de conservação tá certo e o frame em si né o frame também sem novidades totalmente rígido tá bem muito bem construído mesmo gostei da qualidade das ligações dos frames do frame também suportou todas as nossas pancadas né e olha que tomou pancada tá é lógico de uma limpada passei um um marzinho né joguei um ar forte um ar para melhorar o aspecto visual por fim a câmera muito boa gostei da câmera não é a melhor né como a gente já sabe que muitas outras câmeras muito boas muito mais claras mas eu gostei muito as imagens que vocês viram foram imagens que foram feitas no período da tarde com pouca luz como é de costume aqui na coluna mas eu gostei também o sd completaço aliás tem informação até demais na minha opinião eu prefiro um pouquinho menos informação porque eu prefiro ver mais o que está à minha frente tá certo mire nada então um vídeo um pouquinho longo mas acho que valeu a pena para você que tenha o seu desejo é de ter um drone racer 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 raiz certo o iashin x220 s é sim uma excelente opção para você e lembrando tá pessoal que é embora eu esteja mostrando aqui um drone já de nível avançado né na categoria de drones etc eu não vou ficar perdendo meu foco perdendo o foco aqui da coluna mostrando equipamentos é é para pilotos experientes tá mas é que a nossa ideia aqui no canal é mostrar é o mundo encantado dos drones para quem é iniciante do zero até intermediário mais ou menos mas é que é interessante também mostrar esse tipo de equipamento para vocês terem uma noção de quão vasto são as opções no mundo dos drones tá certo e além disso também preciso de equipamentos diferentes e para poder fazer testes de reviews de alguns equipamentos também que a gente recebe aqui na coluna tá certo bom então é isso você que ainda não começou a sua a voar em fpv o que você está perdendo tempo começa agora mesmo já vai comprando aos pouquinhos hoje você comprou um óculos amanhã você compra um dronezinho pequenininho e assim vai crescendo até chegar o dia de você começar também pegar esse tipo de máquina que ó vocês vão curtir demais também se você curtir demais se você gosta do assunto por favor não deixe de se inscrever agora mesmo aqui na coluna drone toda semana e incluindo aí também no meio da semana a gente sempre traz uma opção nova uma uma coisa bem bacana pra vocês sobre o mundo encantado dos drones fica o meu convite e também por favor pessoal dá um like pessoal fazer esse tipo de conteúdo dá um trabalho imenso imenso eu conto com a ajuda de vocês dando o thumbs up aí também e deixando aí o comentário aqui no aqui embaixo tá comentem fica à vontade fazer a pergunta de vocês também tá certo a gente se vê no próximo vídeo forte abraço a todos e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL